Hoje é o dia de um gesto que nem sempre tem sido comum no nosso dia a dia, a gentileza. E nós fomos para a rua em Aracatuba distribuir atitudes gentis para as pessoas e claro que a reação delas foi surpreendente. Agradecer pessoas que te fazem um favor, cumprimentar com bom dia, boa tarde ou boa noite, pedir licença quando precisar passar na frente de alguém. Esses são alguns exemplos de gestos de gentileza. Sabe aquele velho ditado popular que diz que gentileza gera gentileza? Então, nós viemos descobrir na prática se ele é verdade. Estamos nas ruas de Aracatuba para distribuir sorrisos, beijos, abraços e um pequeno bombom para as pessoas que nós encontrarmos. E nós vamos juntos descobrir qual vai ser a reação das pessoas. Então, bora lá! Como que foi para você receber um bom dia, receber um bombom? Uma surpresa. Difícil de acontecer, né? Tudo bem com a senhora? Está indo para onde? Estou indo para a segunda casa. Qual que é o nome da senhora? Maria José. Maria José, como está o seu dia? Está começando bem? Por enquanto, está. Segundo o dicionário, gentileza é a qualidade do ser gentil, do que é amável. Uma forma de atenção, empatia e cuidado. Está nas pequenas coisas, nos gestos que significam muito, mas que pelo visto, no dia a dia, as pessoas estão desacostumadas. Você acha que gentileza gera gentileza? Com certeza, gera. Você ficou meio assustada na hora que te deu o bombom? Por quê? Ah, porque eu não estou acostumada, né? A senhora acha que ser gentil é um ato bom? Mas é lógico, gentileza gera gentileza. Você acha que gentileza gera gentileza? Sim, gera. Sim, mas tem que praticar, né? Ser gentil, educado, agradável com as pessoas, gera gentileza? Foi criar na base o respeito. Os especialistas garantem que ser gentil é também fonte de hormônios que causam bem-estar e felicidade. Já é comprovado, toda vez que o ser humano é generoso, e a gente pode até pontuar agora uma coisa aqui, não levar isso como um orgulho, como uma verdade, eu sou gentil, eu sou generoso. Vai trazer para mim, que estou praticando a ação, sensações positivas, vai gerar em mim serotonina, dopamina, endorfina. Já pensou se eu me vicio em gentileza? Mas não no sentido de orgulho, mas no sentido de que eu sou verdadeiramente isso. Então, o bem que eu vou fazer para os outros, mas a pessoa nem imagina o bem que ela está fazendo para ela mesma, né? Ainda segundo a psicóloga, a cordialidade pode mudar a história e facilitar o convívio. Em alguns casos, ser gentil pode ser muito eficiente até mesmo na hora de solucionar conflitos e imprevistos. A ação gera reação, fato. Você imagina se uma parte começa a agir de uma forma diferente, dificilmente a outra vai conseguir ficar naquela mesma situação de guerra. Se eu estou numa situação de paz, raramente o outro vai ficar numa situação de guerra. Sem dúvida nenhuma, se o mundo fosse gentil, não teríamos guerra, não teríamos conflitos.